Fala aí, manos. Beleza? Aqui tá falando o Patif. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League. Estou jogando ranked. Sim. Solo. Sim. Botequê para os Estados Unidos. Sim, maluco. Só que tem um detalhe muito diferentasso nessa... nessa... Save. Essa é pro gol, hein, amigos. Ai, errei. Bang. Estou aqui jogando com o teclado e com o mouse na Sanct. Sim, pichê. Esse bagulho aqui tá no nível absurdo. Eu tô treinando com esse bagulho aqui porque como eu tô fora do meu setup, eu tive que me adaptar. Mano, tá muito legal, velho. É muito, muito gostoso jogar no teclado e no mouse esse jogo. Muito. Eu não fazia ideia do quão divertido que é essa bagaça. Algumas pessoas já tinham me dito, mas eu não... Eu não fazia ideia. É lógico, aumentou muito a dificuldade, até porque eu sempre joguei essa bagaça no joystick. Ai, caralho. Bati ainda. Que bom. Mas... Mas, mano, é muito, muito, muito divertido. Vocês não estão ligados. Tá, o cara ainda tá insistindo. O único ruim é porque assim, ó. Eu tô jogando muito x1, tá ligado? E o x1 tem um defeito muito grave aqui. Olé! Olé! Oh, bitch! Jogo demais! Pois é, olha esse olhazinho só. Nossa, só foi um... Foi o famoso elástico. Eu dei um elástico no Rocket League, cuzão. Então, muito gostoso jogar no teclado e mouse. Mesmo assim, óbvio que é uma parada que tem que treinar. É completamente diferente de jogar no... No controle, né? Obviamente. Não preciso nem falar pra vocês. Ai, moço grosseiro. Só afastar um pouco daqui porque a direção não tá muito confortável pra mim, não. Agora aqui, ó, só, ó. Ah, mano! Eu tava com a câmera errada, velho. Vacilei. Deixa eu me posicionar um pouquinho melhor aqui. Tentando ajeitar a bola. Posso dar espaço pros caras não? Que eles têm uma noção bacana aqui na gringa. Hum, vacilei. Me driblou. Me driblou. Passei pro fora e abasteci o boost. Ola! Eita, cuzão! Tá lá mais um pra dentro. Os gringos cry a lot because I play too much. Só vamos, filhão. Só meus driblis loucos. X1 é muito gostosinho de jogar. Mas é aquele negócio que eu falei. Então, o foda é que, às vezes, quando você tá ganhando, o gringo chora já. Começa a abacalhar, fazer gol contra. Tem partida que, às vezes, você entra aqui e fica, tipo, duas horas jogando porque o gringo... Ah, errei essa aqui, hein, maluco. Errei essa aqui, malucão. Bang na trave. Uou! Olha que emocionadíssimo esse gringo, mano. Dei o gol pra ele, de graça, ali, ó. Dei outro gol de graça pra ele. Não faz não, cuzão. Não faz não, cuzão. Aqui, ó. Aqui, ó, ó, ó. Hum, quase consegui essa aqui, hein. Deu. Olha, não deu. Foi muito rapidinho nessa aqui. Olha, emocionadíssimo. Mas tirou essa aí, não é emocionada mesmo. Hum, errei de novo. Sério. Vamos lá. Bom, obviamente, jogar... Vamos ver o que ele quer fazer. Ele quer ajeitar, ele quer ajeitar pra bater direto. Sério? Sério, gringo. Sério, gringo. Você vai me dar esse presente aí? Ah, errei essa aqui. Puta vida. Não, eu não vou nessa bola aqui, não. Deixa ele tentar ajeitar ali, ele. Vai. BANG! Só gol fácil, amigo. Só gol fácil. Você tá maluco? 4x0 em cima do game. Só vem, filhão. Vamos abraçando aqui, ó. Hum, não deu essa, hein, gringuinha. Não é gringuinho, hein, gringuinha. Ai, errei esse salto. Sério? Foda-se, deixa ele com a bola. Vai, não vai fazer nada, não. Ou vai. Ih, errou. Eu já vou pegar aqui, ó. Hum, nossa, chegou o laço. Não fez, não. Errou. Mas daqui eu pego, hein, gringuinha. Eita, que cuzão! Ah, tu não fez isso, maluco. Gringo, pau no cú do caralho, hein, tiozeira. Gringo, pau no cú do caralho, você, amigo. Errei essa aqui, hein. Só pra ele se dar reis lá na casa dele. Só pra ele quebrar o teclado, só. Aqui, ó. Valeu, falou, gringoletor. Aqui comigo não tem brincadeira, quando o Patife pega na cadeira. Keep hitting the side. Chola mais, aí, que tá pouco. Aqui, ó. Só vamo aqui, ó. O gringo tá chorando que o patife tá mitando Peguei mais uma, dois atriques numa bunda Todo dia tem um 7 a 1 gringoleto E esse dia de hoje é seu amigo Chora aí um pouquinho mais que tá muito pouquinho Deixa eu atrapalhar um pouquinho Deixa ele pegar a boleta, a pelota Achar que sabe o que tá fazendo Que eu chego assim, ó, bobão Ai, temos uma Temos uma vingança pra armar, hein, queridos É o seguinte, gringo Pera aí, ó Não, gringo, vai lá É agora, é agora que eu vou te pegar, filho Ai, que rabudo, mano Eu dei aquela emocionada Eu dei aquela emocionada na hora de explodir ele Beleza Todo dia tem um 7 a 1, gringo Guarde isso na sua memória Hoje foi o seu 6 a 1 Será que dá tempo de fazer mais um aqui? Ah, ele pegou, olha, mandou bem Acabou Pois é, 6 a 1, né, gringo? Ó, olha o Cry aí Olha o Cry aí, amiguinho Deixa eu aqui, ó Só fazer isso aqui, ó, pra ele Opa, errei Agora eu fiz, ó Boa, garotão Ó, manos, é o seguinte Solo ranked de Rocket League Eu quero ver o que vocês acham Então, se vocês aprovarem Eu continuo trazendo aqui no Bootcamp Gringo Beleza? Gostou? Deixa o seu joinha Vou ver o feedback Tô pensando em fazer mais partidas num vídeo só Fazer duas ou três partidas Enfim, dá uma brincada na edição Mas olha o feedback de vocês, beleza? Vamos ver nesse vídeo como é que vai ser Tamo junto, ó Valeu, é nóis Até a próxima Fui